Pessoal, vamos falar sobre a tragédia cubana. Cuba está passando por um colapso econômico, não dá pra chamar de outra coisa. É um colapso completo, estilo Sri Lanka. Vamos entender o que está acontecendo? Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Neo Ancapitalist e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, deixa eu falar a primeira notícia e depois eu vou dar a interpretação disso daí, porque a interpretação é muito óbvia. Comunismo sempre fracassa, socialismo sempre dá errado no final. Mas o que está acontecendo? Como vocês sabem, o preço da gasolina está muito alto no mundo todo. O preço do combustível, do petróleo, subiu muito. E boa parte da energia elétrica de Cuba é gerada por termoelétricas a óleo. Ou seja, Cuba precisa importar óleo para ligar os geradores de energia elétrica lá. E Cuba simplesmente não tem dinheiro. É o mesmo caso lá do Sri Lanka. O que causou o colapso completo do Sri Lanka foi que acabou o dinheiro, não tinha dólar. Tem dinheiro, moeda local, mas moeda local ninguém vai aceitar lá fora para você comprar petróleo. Você precisa de dólares. E como as reservas do país estão muito pequenas, simplesmente não tem dólar para comprar com o preço caro que está o petróleo. E é o que está acontecendo em Cuba. A ilha de Cuba já há muito tempo vinha tendo cortes de energia, tendo racionamento de energia. Isso já há muito tempo, anos. E agora esses cortes de energia começaram em Havana. Então a partir do início de agosto, também a capital Havana passou a ter cortes de energia. Ou seja, a coisa ficou ainda mais séria porque Havana é onde ainda se registra algum traço de atividade econômica no país e mesmo lá agora você está sem energia elétrica devido à falta da capacidade de Cuba para gerar energia elétrica. Mas é pior, não é só em Havana. O que está acontecendo é no país inteiro. Como a gente fala, as estruturas são obsoletas, muita negligência e abandono. Isso deixou as estruturas todas de energia elétrica muito abandonadas lá em Cuba. E com isso as coisas simplesmente começam a falhar. Quando você tem um caso de uma demanda alta que o sistema não consegue atender, as coisas começam a dar errado, começam a falhar. Os apagões agora lá na ilha cubana já duram até 10 horas e já acontecem em todo lugar. Um apagão de 10 horas é ficar sem luz o dia inteiro. Já começa a ter problema, a carne já começa a apodrecer, começa a perder alimento. Então, ou seja, é uma coisa realmente drástica o que está acontecendo lá em Cuba, o colapso energético lá de Cuba. E como se não fosse suficiente, o que está acontecendo? Juntou esses fatores de você ter uma demanda muito alta com um sistema elétrico que está já há muito tempo sem manutenção, sem conseguir ter atualizações, manutenção adequada, comunismo é aquele negócio, nada é de ninguém. Então, todo mundo tenta passar a culpa para outro, ninguém quer assumir responsabilidade de nada porque ninguém é dono de nada. E aí você começa a ter infraestrutura quebrando e dando problema. E isso daqui é uma tragédia que se junta à tragédia que já existia. Então, lembra? Cuba já está racionando a energia elétrica há muito tempo. Já tem apagão em outras cidades há anos. Agora, a partir de agosto, até a capital Havana está tendo corte de energia com isso daí. E neste meio tempo, olha o que aconteceu. Num grande depósito de petróleo, o maior de Cuba, que fica em Matanzas, fica nessa região aqui da ilha, é mais ou menos próximo à Havana. A China, na verdade, é exatamente aqui, estão vendo? São esses tanques aqui, esses tanques de petróleo aqui, que recebem de petroleiros grandes e coisa e tal, e que são usados exatamente para abastecer as termoelétricas de Cuba. Esses tanques, um deles explodiu completamente. Um segundo já pegou fogo também e parece que o terceiro está arriscado. Olha só, as autoridades cubanas hoje... Isso aqui aconteceu há dois dias atrás. Dois dias atrás que teve essa explosão. Está aqui, foi no dia... Não, desculpa, foi ontem isso. Dia 7 de agosto. Hoje, dia 8 de agosto, as autoridades cubanas estão dizendo que o terceiro tanque não colapsou ainda. Ou seja, dois tanques já colapsaram, já tiveram problema. Só que qual é o problema desse tipo de coisa? Quando você tem um incêndio desse tamanho, os tanques que estão ao lado começam a aquecer, começam a esquentar, porque você tem um fogo do lado. E arrisca pegar fogo também. O que que se faz nesse tipo de coisa? O que você tem nesse caso aqui? Repara como é que os tanques são muito próximos um do outro. Isso aqui claramente é arquitetura antiga. É coisa que se fazia antigamente. Hoje em dia, já se dá uma distância muito maior entre esses tanques para evitar justamente esse fenômeno de que se um tanque pegar fogo, ele passar o fogo para o do lado. Aqui não tem muito o que fazer. Esse tipo de incêndio em tanque, gente, não tem o que fazer. Não tem nenhum pó químico, não tem nada que você possa jogar nesses tanques enormes para apagar fogo aqui. Esses tanques, tipicamente, quando começam a pegar fogo, eles vão pegar fogo até pegar fogo de todo o combustível que está ali. O máximo que os bombeiros conseguem fazer nessa situação é estancar aquele tanque, separar ele dos outros tanques e jogar água nos outros tanques para evitar que os outros tanques aqueçam. Manter eles resfriados e evitar que eles peguem fogo também. Aquele tanque que está pegando fogo, ele vai pegar fogo até o final. O que que causou isso? Ninguém sabe. Dizem que foi um raio. O que eles estão dizendo, a desculpa do governo, é que foi um raio que caiu no local. Pode ser isso? Pode ser isso. Isso livra a culpa do governo? Não, não livra. Esse tipo de tanque, esse tipo de instalação química, tem para-raios próprios para isso. O que que deve ter acontecido? Ou os para-raios já são muito antigos, ou foram instalados inadequadamente, ou a coisa não teve manutenção adequada. O que é muito comum é o mesmo problema que eu falei. Nada é de ninguém, então ninguém cuida de nada no final das contas. O jogo do funcionário público é jogar a culpa para outro. Na iniciativa privada, não. As pessoas são donas das coisas, então elas têm que cuidar daquilo. Enfim, pode ter sido um raio? Pode, mas raios acontecem. Esse tipo de coisa não deixa de ser erro também de quem administrava essa instalação aqui. Então, parece que, como eu estou dizendo, dois tanques já colapsaram, um terceiro. Tem gente dizendo que já colapsou, mas, segundo o governo, o governo nega. De qualquer forma, eu espero, sinceramente, que eles tenham equipamento para a contenção do fogo. Como eu disse, esse tipo de incêndio não se apaga, não tem o que fazer, tem que esperar queimar todo o óleo até acabar. O que você vai fazer é jogar água nos tanques ao lado para que eles fiquem frios, para que eles não esquentem demais e não peguem fogo também. Mas já sabemos de dois, pelo menos, que pegaram. Enfim, a situação é crítica. Mais esse petróleo faltando, é lógico, isso não quer dizer que vai acabar a energia elétrica totalmente na ilha, mas é só mais um problema que eles vão ter. Porque não apenas eles vão ter agora esse óleo que eles perderam, como também toda a instalação que recebe óleo, que é esse porto grande aqui em Matanzas, que recebe óleo de fora. É lógico, eles têm outros tanques aqui próximos, não dá para saber exatamente o que foi em qual desses tanques que a gente está falando que foi o problema, mas, de qualquer forma, pode ter certeza que isso é mais um golpe no comunismo. E é aquilo que a gente fala, e aliás, eles colocam aqui, o problema todo, no final das contas, é o abandono total, a negligência, estruturas obsoletas, ninguém tem dinheiro para investir em nada, e as coisas vão degradando, e ninguém cuida. Qual é o outro exemplo que a gente tem desse tipo de situação? Foi a União Soviética. Muita gente se questiona, por que Cuba não caiu enquanto a União Soviética caiu? A União Soviética chegou num ponto e desmanchou no ar. E a resposta é muito simples, Cuba está fazendo o processo, está seguindo o processo, é a mesma coisa. A Rússia, a União Soviética, começou em 1917, começou o comunismo, e como bem diz o Mises, o cálculo econômico é impossível no socialismo, mas o problema leva um tempo até acontecer na prática. Por quê? Porque durante um tempo, a economia da sociedade ainda tem a lembrança do preço capitalista, então ela ainda consegue estimar preços entre si, então o problema não é imediato, ele leva um tempo, tem um ciclo até o país comunista acabar caindo totalmente. Cuba se tornou comunista em 1956, então a gente está falando aí de exatamente 30 anos depois. E olha que coisa, a União Soviética caiu em 1990, estamos aqui em 2022, o que é mais ou menos 30 anos depois, ou seja, aparentemente Cuba está fechando o ciclo comunista. E é o mesmo motivo pelo qual a Coreia do Norte vai cair também uma hora, não tenha dúvida nenhuma que a Coreia do Norte vai acabar caindo, ela também se tornou comunista na década de 50, então leva um tempo, tem todo o ciclo ali para o governo, o governo tenta segurar, tenta fazer os cálculos econômicos todo na cabeça dos burocratas lá, não, faz isso, faz aquilo, investe aqui, investe aquilo outro. E aí você sempre tem tragédias acontecendo quando você chega perto do fim do regime comunista. No caso da União Soviética, o evento marcante foi em Chernobyl, que acabou mostrando o colapso completo daquilo ali. Na Coreia do Norte, a gente não sabe o que pode ser. Em Cuba, pode muito bem ser esse caso aqui, ou pode ser outros problemas também. O fato é que a situação em Cuba, é como eles descrevem aqui. A situação é como um edifício, a ponto de cair, que sofre um terremoto. Ou seja, o edifício já está todo troncho, quase caindo, e aí passa por um terremoto. Ou seja, essa é a situação que estão descrevendo a economia cubana. O governo cubano vai resistir? Bom, ele pode continuar resistindo por mais um tempo, usando a força. Mas isso não vai durar muito tempo. A gente está vendo uma situação que é muito parecida com a da Rússia ou da União Soviética no finalzinho dela. As coisas começam a quebrar, começam a dar errado, a economia desanda totalmente. O governo, num primeiro momento, responde com repressão, mas os protestos não param. Lembra que ano passado teve grandes protestos na ilha, e muita gente foi presa, e botaram leis extremamente severas para proibir as pessoas de protestar, e coisa e tal. Mas você chega numa situação que a economia está tão ruim, está tão acabada, que as pessoas vão protestar mesmo assim. Não tem alternativa, não tem o que fazer, ou você protesta, você morre de fome. E daí, desde então, se registraram 263 protestos, desde aquele grande protesto que teve lá em julho do ano passado. E você pode ter certeza que, por óbvio, o regime de Cuba é mais de um regime latino-americano que está contando com a vitória de Lula nas eleições do Brasil para o Brasil salvar Cuba. Lula já falou que vai voltar com mais médicos, que você sabe, é um programa que não ajuda em nada o Brasil, é basicamente um programa de transferência de dinheiro para Cuba, e vão fazer isso, pode ter certeza que uma coisa que Lula vai dar um jeito de fazer é ajudar a ditadura cubana. O que é uma tristeza para os cubanos, porque significa que a ditadura não cairia tão cedo em virtude dessa ajuda do Brasil. Então, por favor, se você tem piedade dos cubanos que estão sofrendo na mão de ditadores, não votem no Lula. Realmente, a situação não está tranquila lá para o regime castrista, os comunistas de Cuba vão tentar usar a força para se manter no poder, mas o que a história mostra é que com a economia em frangalho do jeito que já está, a situação é preocupante. Não vai durar muito tempo o regime comunista em Cuba e que sirva de alerta para todo mundo. Esse caminho é um caminho sem volta. Mises explicou isso em 1921, a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Não tem como funcionar um regime comunista. Quanto mais o Estado intervém na economia, mais a economia se torna ineficiente, mais ela desperdiça dinheiro, mais ela produz coisas que são diferentes daquilo que as pessoas querem comprar de fato, que as pessoas precisam de comprar. Então, no final das contas, inevitavelmente, regimes muito totalitários, regimes muito centralizadores e comunistas fracassam com o tempo. É só questão de tempo a questão lá em Cuba. E se você quiser entender mais sobre essa questão do problema do cálculo econômico, tem um vídeo meu lá no Ancapsu Classic que eu explico essa teoria dele em mais detalhes, como é que funciona isso. O nome do vídeo é Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.